Fala galera, hoje eu estou aqui com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera é para trazer mais uma notícia Que ontem, 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 antes de ontem, saiu aquela nova postagem do Retro Garage sobre o novo carro Nós podemos ver que os pneus deles são brancos, branquinhos, estão com faixas brancas Quem me alertou uma coisa, isso talvez é um sinal da opção de trocar pneus, ou seja, de ter pneus de drag Então um dos tipos de pneus que alertam que vão chegar são esses que eu acabei de citar É uma noticiazinha rápida de uma coisa que eu reparei e outra coisa que eu gostaria de falar também é que eu com isso Com essa nova versão do Volvo, pneus de rua normal, pneus de pra-lama, pra off-road Inclusive, falando nisso, esperemos que chegue logo a pista off-road Porque foi dito que essa pista viria, deve ser até um alerta de que a mesma está perto Aqui também tem outros pneus também, a gente não sabe Dá para fazer um kit depois de uma eternidade Música Música Música